A série de eventos climáticos extremos que ocorreram nos últimos meses no país foi o tema de abertura de debates da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Maranhão. Estavam presentes na reunião o presidente da comissão, deputado Júlio Mendonça, as deputadas Janaína Ramos e Solange Almeida e os deputados Fernando Braide e Ricardo Arruda. Durante a reunião, os deputados indicaram o nome dos parlamentares titulares que vão representar a lema no Conselho Estadual do Meio Ambiente e no Fórum Maranhense de Mudanças no Clima. No conselho, o nome decidido foi o do deputado Ricardo Arruda. Já a deputada Janaína Ramos será titular do Fórum Maranhense de Mudanças no Clima. É importante a participação desse conselho porque é um colegiado importante do Estado que vai tratar sobre as questões ambientais, mas também de conciliar a agenda ambiental com a agenda econômica. E eu me sinto muito honrado em representar a Assembleia Legislativa, representar a Comissão de Meio Ambiente da Casa participando desse importante conselho. Iremos, sim, promover várias pautas, várias reuniões, para que a gente avance, sim, nesses debates do que permeia esse tema que é o meio ambiente no Estado do Maranhão. Os integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Alema também trataram sobre o plano de descarbonização da economia e debateram propostas de atualização do plano de modernização do Código de Proteção do Meio Ambiente do Maranhão. Tem que ser estudado, saber o que já foi feito nele até agora, se poder dialogar e conversar para poder trazer para a nossa realidade, do nosso Estado e do nosso país, para que nosso país possa conciliar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. A campanha Itapecuru-Rio da Vida também foi tema da reunião entre os deputados. Os parlamentares da Comissão também autorizaram o início da organização para a realização de seminários sobre o meio ambiente no Estado. Nós, com os vários biomas que nós temos, com a pluralidade do ecossistema que temos e com os recursos hídricos que temos, nós somos um Estado ímpar e temos que ser tratados e precisamos cuidar desse patrimônio como se fosse uma preciosidade.